Outro dia a gente falou de suculentas, né? Inclusive foi dessa aqui, ó. Essa aqui já é velhinha aqui, ó. Aí eu quero te mostrar outras qualidades. Isso aqui tudo é suculenta, ó. Não gosta muito de água, já te falei. Água uma vez por semana. E eu reaproveitei essa tigela de cerâmica. Ela lascou e aí eu falei, não, ela tá muito bonita. Eu não vou jogar fora. Aí eu peguei e plantei aqui. Eu tenho duas e as duas lascaram. E aí eu coloquei várias qualidades de suculenta. Olha só. E ela é bonita. Dá pra você ter em apartamento, perto de uma janela. Porque ela não precisa de sol, né? Ela não gosta de... Aliás, ela não gosta de muita rega. E sol, pode ser sol forte. Ela gosta de sol. Então essa é uma variedade das suculentas que você pode ter. No seu apartamento, num cantinho qualquer, não quer muito tempo pra você cuidar. E nem muito espaço. Naquela tigela velha, meio lascada, que você não vai jogar fora. Ou numa jarra, em qualquer lugar você vai fazer o seu aproveitamento. E aí é só curtir a sua plantinha linda crescer. Ó.